O que é tudo por ele, tá em barra, naquele que tá em frente, eu tô botando Põe meia dozeira de grana pra chamar, puta, roupa de cama, eu tô botando Pega o chinelo pra sala de jantar, é pra mesmo que abate o morro Tá, Pedro, pode se pegar e fumar, o que eu tô botando Aqui tá vendo bonito o meu atalho, eu só quero mesmo em despedir Ah, quero te abraçar, pode se preparar, o que eu tô botando Pode tá balcada que trola o nosso som, estranhou a camisola, tô botando Tá, volta, vai, pega, 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 pega Ai Teléfone não deixa nem tocar Quero... Lala, iau, tô, tô Vamos cantar, Lala, iau, hoje Lala, iau Lala, iau Quero, lala, lala, iau Porque eu tô pensando Legalê Lala, iau, iau Lala, iau Porque eu tô falando O que eu tô voltando? 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 O que eu tô voltando?